Uma das características mais marcantes em uma universidade deve ser a capacidade de inovar, criar o novo. Aqui na UFPR, a Superintendência de Inovação tem essa missão. Um dos eventos organizados pela SPIN é o Startup Garage, que se destaca no cenário de inovação em Curitiba. O evento, feito em parceria com o SEBRAE, trouxe 12 projetos inovadores com destaque na apresentação final, realizada no dia 23 de maio. O Garage UFPR, no ano de 2024, teve como principal objetivo a prospecção de novos empreendimentos que visassem o desenvolvimento de novos produtos, alternativa de novos serviços, que a sociedade se interessasse. O SEBRAE busca essa interação para que esses empreendimentos, esse conhecimento que existe dentro da universidade, possa ser disseminado para a sociedade. Veja, é extremamente importante, como eu comentei, que isso seja construído coletivamente, para que, de fato, haja um resultado positivo em prol desses novos desenvolvimentos. Com a participação de especialistas na banca avaliadora, o Garage proporciona uma oportunidade única para as equipes participantes. O evento, para a gente, foi interessante porque todo mundo se conheceu aqui. E a gente acolheu essa ideia da Tina, de trabalhar com as mulheres que pedalam. Então, saiu de uma ideia muito ainda crua. E aqui no Garage, a gente conseguiu desenvolver ela, trazer um rumo para ela e tirar muitas dúvidas com as atividades. Os projetos vão desde soluções sustentáveis até tecnologias inovadoras em todas as áreas do conhecimento. Ao final, três startups se destacaram pela criatividade e pelo potencial de mercado das ideias apresentadas. O primeiro lugar ficou com a CAI, que propõe uma solução alternativa para a compostagem de resíduos orgânicos. Foi graças ao Garage que, primeiro, a gente conseguiu se encontrar, se unir. A gente é uma equipe multidisciplinar, então, provavelmente, seria muito mais difícil se fossem pessoas da mesma área. Nós temos várias áreas dentro da nossa equipe e isso fez com que a gente conseguisse tirar ela do papel. Se não fosse o Garage, a gente talvez não conseguiria tirar essa ideia que é tão potente, é tão visionária, no sentido de alcance mesmo e tem uma potencialidade incrível. Mas, para além da apresentação, o Startup Garage também é um ponto de construção. Todas as equipes passaram por oito encontros imersivos em que transformaram suas ideias em projetos concretos. Então, foi bem interessante apresentar isso para eles e, como foi estruturado tudo aqui no próprio Garage, a gente ainda conseguiu já ter vendido quatro simulações. Ou seja, eu acho que isso impressionou bastante eles. Além da CAI, também a Saga e Fit Movie Plus se destacaram, ficando em segundo e terceiro lugares. O Fit Movie Plus surgiu a partir de uma iniciativa chamada As Belas do Pedal, que é um grupo de pedal feminino criado pela Tina. Ela veio com essa ideia, apresentou e, a partir dessa ideia, nós desenvolvemos uma plataforma onde fazemos o desenvolvimento além do movimento. Com tantas ideias e propostas diferentes, o objetivo da superintendência é criar um ecossistema para apoiar empreendedores locais. Estaremos lançando ainda nesse mês de junho, aproveitando todo o movimento que está acontecendo aqui em Curitiba, e lançarmos o nosso edital de pré-incubação, o que vai dar, eu diria que não a pedra fundamental, mas um degrau que faltava dentro dessa escalada para novos empreendimentos oriundos da UFPR. Uma nova edição do Garage está marcada para setembro desse ano. Os editais são publicados nas redes sociais da Espinha UFPR. Então, fique ligado!